Fala alguma coisa Vai entrar Calma ai, não ta pegando eu ai Não, a gente vai dar os altos diantros ali O nosso caiaque O nosso caiaque Com o próprio dia do dia O dia do dia do dia O caiaque a gente ia para o Brasil Mas a Mariana ta Então a gente ta voltando ali para o bosta Eu e o Thiago aqui Eu sou o comandante Eu sou o comandante E essa é a visão de pelo Então quando você não lavou O que está Nossa Se você pegar ai O nosso Caiaque Vem se consegue O que tem a clipe ali atras Ou até alguma Desconduzir outros lugares É o nosso Fim de barquinho A Lisley Filma ai a filha do Aqui é a cabeça do puto Cadê? Os pontes Os pontes Eu nem sei Pô Pô Eu não sei Pô 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 Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Eu morro É o barruji É o barruji A Mariana ta toda gira Eu sou rica Olha Coletim Molha hein Atividade de rico Eu sou rico Continua indo a filmagem Vamos Vamos dar uns jumps Vamos dar uns jumps Vamos dar uns jumps Jumps? Vamos saltar? Alguém assuma por favor O leg do mambo Ui minha mãe Imagina um doerão por esse Salve-lá Por favor se possível Filme aqui o comandante que vai descer Escorrega Fly Vai ser só um jump Como disse Thiago Eu vou dar um jump É O gringo É dois É dois marinhos É dois É dois É dois É dois Deixa ele lá Pedala Vamos fugir Vamos fugir Alguém vai com o tomando? Ou eu vai lá pra frente Mega jump agora Eu não Eu não Eu não Eu não Vai virar Vai virar Ai caramba Uuuu Thiago vai dar um jump Uuuu Eu não estou sentindo como jump da perereca Nossa senhora Ele molhou tudo Segura ai Nath Viramos ali por favor Eu agora Eu vou na escorrega de beck Daqui agora Ai agora Tira a mão dai Tira a mão dai Nath Uuuu Tira a mão dai Para Thiago Tira a mão dai Tira a mão dai Olha Olha O que eu não quero fazer filmar Fica no pé dali Uuuu Vamos lá para frente Ai gente Ai gente Vamos dar agora a escorrega De beck Uuuu Segura ai Nath Segura ai Nath Gente Vai entrar nisso Vai entrar nisso Vai afundar Que medo Nós temos que levar outro lado de novo Ali Espera ai Para frente Mas para frente Nós vamos para ali Por aqui A gente já está atrás do barco Deixa passar ai o comandante e o subcomandante Mais uma vez Por favor Ai lá foi Tira ai o pé 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 Tipo bicicleta assim ó Tipo bicicleta assim ó Ao contrário Tira Ai minha nossa Olha o serviço Que preço Ai minha nossa Olha o serviço Que preço Tira ai o pé Tira ai o pé Tira ai o pé Tira ai o pé Não Tira ai o pé 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 Ah é o pé Mas até que eu vejo Que coisa Tira ai o pé E o Thiago está aqui? O Thiago está aqui 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 Está com a câmera não Não sou eu, juro É um onda mesmo Amor, não sou eu? Vá para ali, está aqui Está para tirar foto? Não, ele está com parola Espera Está filmando Agora a gente vai dar aqui Olimpíadas na praia Falta sincronizada Um, dois, três Agora não, foda Vamos arremar isso para lá, minhas pernas estavam cansadas Agora Agora temos Do lado Gente do céu Eu não sabia que eu tinha tanto medo da água Não beba mais água Estou parecendo aquela jacua da roça Credo Nem da roça eu sou Tchau Beijinhos, beijinhos Tchau, tchau